Que a população brasileira está envelhecendo, vivendo mais, a gente já sabe. Mas o último censo demográfico do IBGE apontou o aumento da faixa etária que vai dos 15 aos 59 anos, que representa hoje quase 70% dos brasileiros, ou seja, a população economicamente ativa. E seguindo essa tendência, como profissionais considerados mais velhos conseguirão se manter ou encontrar um novo emprego? O Sobre Nós de hoje é sobre etarismo no mercado de trabalho. Uma pesquisa recente do portal Cato com recrutadores apontou que a participação de pessoas com mais de 50 anos nas empresas representa em média de 3 a 5% dos funcionários. E isso tem uma razão, é que cerca de 40% dos gestores entrevistados tinham resistência na contratação ou desenvolvimento de profissionais com mais de 50 anos. E para entender esse cenário, vamos conversar hoje com Cristiane Mendes Steigleider, ela que é diretora de grupos de estudos da ABRH do Rio Grande do Sul, e também o Stefan Ligocchi, especialista em mercado de longevidade e diversidade geracional. Sejam muito bem-vindos. Conforme o levantamento da Cato, a maioria das empresas não tem nenhum tipo de programa voltado à contratação de profissionais 40 a mais, mas 39% das pesquisadas está implementando projetos de inclusão, como essa empresa do ramo atacadista, que tem contratado pessoas para diversas áreas. Vamos ver alguns depoimentos. Sinto bem no trabalho aqui, o pessoal muito atencioso, o pessoal da GG também nos atende muito bem, a chefia nos atende muito bem, os colegas são bons também, procuro nos ajudar. Nós que já temos 50 a mais, então me encontrei no serviço com o pessoal aqui. Vou fazer a semana que vem, dia 5 de 9, 59 anos. Trabalho há um ano e meio na empresa, estou satisfeito com a empresa, e trabalho no setor de manutenção, sou encarregado regional de manutenção. Minha irmã viu no rádio que eles estavam contratando pessoas. Aí eu fui atrás, me informei, liguei e entrelevei o meu currículo. Eu até achava que eu não ia conseguir, mas ela disse que não, que não tinha limite de idade. E eu fui correr atrás e realizei o meu sonho. Eu sou aposentada, mas a minha aposentadoria é baixa. E antes eu primeiro me reciclei, fazia trabalhos voluntários, e depois, quando começou o pote, que eu moro aqui próximo, eu tinha essa vontade de vir trabalhar. O meu futuro é crescer. Eu estou fazendo uma pós, vendas e negociação, e eu quero evoluir dentro do mercado. É o meu objetivo. Muito bom saber que empresas que têm programas como esse, do Grupo Pereira. Mas a Marisa é uma exceção. Em 70 anos, ela conseguiu se recolocar no mercado e quer aprender mais. Cristiane, baseado nesse exemplo aí da dona Marisa, de 70 anos, que está aí querendo fazer pós-graduação, seguir na carreira, como é que a BRH lida com essas questões do mercado de trabalho voltado para as pessoas aí com 40 anos ou mais? Muito obrigada pelo convite e por estar representando a BRH Rio Grande do Sul. Em realidade, nós temos, assim, é uma instituição de educação, educação para o trabalho, educação para a gestão das pessoas. Então, nós temos vários cursos também de capacitação, grupos de estudos que tratam essa questão da diversidade, equidade e também a questão da inclusão no mercado de trabalho. É um processo, Clarissa, não é algo que já, por um tempo pequeno, vá transformar a sociedade e o mercado também. Então, essa resistência que você trouxeste aí dos gestores de receber esse público 40 a mais, 50 a mais, ela existe, ela é uma realidade. E nós estamos trabalhando com a conscientização, com a instigar as empresas a terem mais programas que incluam, através dos nossos eventos, de trazer esse tema para discussão, para letramento de todo o mercado. Que bom! E o Stefan, você criou a Mais 40, uma iniciativa de combate ao preconceito de idade no mercado de trabalho. Conta para a gente como é que isso funciona e a partir de que momento te deu esse estalo. Olá, Clarissa. Olá, Cris também. Satisfação estar aqui participando sobre nós. A Mais 40 a Mais nasceu de um projeto de conteúdo que eu desenvolvi no LinkedIn, uma rede social profissional. Em 2020, eu comecei a escrever mais sobre esse tema. Em 2021, eu lancei oficialmente, criei ali um selinho, o Mais 40 a Mais. E, para a minha surpresa, Clarissa, eu tive muita repercussão, muito retorno sobre esse... As pessoas se identificaram muito com os temas que eu trazia sobre etarismo no mercado de trabalho, especialmente contra profissionais maduros. E, a partir de 2022, então, eu criei uma empresa de conscientização, que o objetivo é exatamente conscientizar as empresas sobre a importância de ter mais diversidade geracional, de reduzirmos o preconceito, principalmente contra os profissionais maduros, 40 a Mais, 50 a Mais, 60 a Mais. Certo. Uma pergunta que eu queria aproveitar para fazer para os dois, né? Tanto a BRH quanto a Mais 40 a Mais, como é que vocês conseguem, na prática, fazer esse contato com essas empresas, esse trabalho de conscientização, de intermediar essa interlocução entre esse público, né? Com mais de 40, 50 que quer trabalho e essas empresas. Tem dado certo isso? Como é que vocês fazem isso na prática, Cris? Na prática, nós temos os nossos associados, né? Que são empresas e que são pessoas físicas também, da comunidade de gestão de pessoas. Então, nós temos eventos que estamos realizando frequentemente, conforme a grade do ano, em que tocam muito nesse tema e que ficam atentos às necessidades das empresas também associadas, no sentido do próprio recrutamento. Tem que ser ações intencionais. Nós temos na BRH uma agência de estagiários que, normalmente, são o público mais jovem, mas também está sendo trabalhado no sentido de ser fonte de referência na inclusão e na diversidade de outras faixas etárias. Então, nós somos ponte, nós somos um canal de comunicação dos profissionais com as empresas. Nós somos esse intermediário. Então, nós estamos sempre conscientizando mais. É um trabalho que está no início, pela questão também não é nova, mas é relativamente recente, de forma mais imperativa, no sentido que a gente tem um bônus demográfico, que a população está envelhecendo. Apesar de termos 70% mais em idade produtiva, nós começamos a envelhecer. Então, tanto para jovens que se inserirem no mercado de trabalho, que têm alguma resistência também com relação ao etarismo para os bens jovens, em termos de resiliência, algumas características que o jovem vem apresentando, quanto com relação aos mais maduros, nós temos que trazer a desmistificar essa questão de que a pessoa 40 a mais não tenha condições de capacidades para lidar com a tecnologia, de aprendizado, de flexibilidade de mente. Certo. Stefan, como é que tu faz esse contato, esse convencimento com o meio corporativo? Olha, eu tenho trabalhado bastante com conteúdo, geração de conteúdo, principalmente na rede social LinkedIn, na qual eu produzo muito conteúdo lá. Eu tenho mais de 50 mil seguidores e muitos me acompanham por conta desses temas, mas faço muitos contatos com as empresas também. Só que esse tema ainda, eu costumo dizer, Clarissa, que na fila da diversidade, a questão da diversidade geracional está em último lugar. Nós temos outros temas aí que estão sendo discutidos há mais tempo, temas relacionados aí à raça, gênero, orientação sexual, PCD. E, no último lugar da fila, está a questão do etarismo, principalmente quanto ao profissional maduro. Hoje, até a Cris mencionou, também já estamos vendo aí um certo etarismo, até curiosamente, contra a geração Z, o mais jovem, mas ainda é muito forte contra o profissional maduro. Então, assim, é difícil você se inserir, às vezes, numa empresa. A minha empresa trabalha com a questão da cultura, mudança de cultura, através da conscientização. Não é a agência de emprego. Inclusive, até hoje já existem algumas empresas que fazem esse trabalho de tentar inserir profissionais 40 a mais, 50 a mais, em outras empresas. Mas não é o meu caso. Eu trabalho mais com a questão da conscientização. Por meio de palestras, eventos? Palestras, treinamentos, consultorias, para identificar também a raiz do problema. Mas, para você ter uma ideia, eu vou trazer um dado para vocês aqui. Uma pesquisa da Ernst Young, de 2022, apontou que 88% das empresas brasileiras não têm nenhum tipo de programa contra o etarismo, contra profissionais maduros em processos seletivos. Que é onde ocorre, assim, 70 a 80% dos casos de etarismo contra profissionais maduros. O profissional nem avança no processo seletivo. Ele já é cortado imediatamente. A InfoJobs fez uma pesquisa também que mostrou que 70% das pessoas com mais de 40 anos já disseram ter sofrido preconceito de idade. Qual a virada de chave para mudar essa cultura, né? Eu sei que tem todo um trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho de conscientização, mas tendo uma visão um pouco mais ampla. A gente vive num país, num mundo cheio de preconceitos e estigmas, como tu mesmo falou, que existem outras causas a serem batalhadas antes, mas se a gente colocar tudo no mesmo caldeirão, uma coisa acaba a levar a outra. O machismo, o racismo, a homofobia também puxa o etarismo. As mulheres, depois dos 40, são cobradas numa série de coisas dentro da questão do papel da mulher e aí quando a gente volta para falar no mercado de trabalho, eu tenho a impressão que uma coisa sempre acaba puxando a outra. Eu acho que se tu acaba com o machismo, com o racismo, com a homofobia, tu acaba também com o etarismo. Queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Assim como a gente tem essas políticas afirmativas, né? Eu acredito num trabalho que tem que ter muita intencionalidade, tem que ser intenção, né? Assim como o mercado de trabalho, as empresas, vem evoluindo e já tem, por exemplo, metas de ter mulheres, ao menos 40% em cargos de liderança, né? Porque antes eram predominantemente homens, né? Também criar processos e programas que conscientizem e que estabeleçam metas também. Você, Stefan, rapidamente. Nós já temos algumas empresas, né? Que já lançaram alguns programas de contratação de profissionais, 40+, 50+, Unilever, temos aí Magalu, Nestlé, tem algumas grandes empresas, né? Mas são realmente, assim, iniciativas isoladas, Clarice, né? Porque esse não é um tema que é prioridade. A mesma pesquisa essa que eu mencionei antes mostrou que 41% dos líderes não sabem nem o que é etarismo. Nossa, vamos conversar sobre isso, então, no próximo bloco, falar um pouquinho dessas questões geracionais. A gente vai aí a um rápido intervalo e a gente já volta. Voltamos com o Sobre Nós falando de etarismo no mercado de trabalho. Já começo fazendo uma pergunta para vocês. Para quem saiu do mercado de trabalho e quer voltar, né? Depois dos 40, qual é a dica que vocês dão? Posso começar? Por favor. Eu trabalho, né? Há muitos anos com seleção de profissionais. Então, eu penso num trabalho conjunto, assim como a gente estava falando das empresas proporcionarem esses programas e, intencionalmente, fazerem o recrutamento de pessoas 40, 50 a mais. Mas também a postura e despertar a curiosidade sempre, né? Se auto-despertar no sentido de se atualizar realmente, de não ter essa resistência de ah, eu não consigo aprender porque o mercado diz que eu não consigo, porque eu tenho 40, 50 a mais, né? Os 60 a mais. Na realidade, todos nós conseguimos, né? Se a gente puder se dedicar, estudar. Então, se atualizar, se colocar em contato, relacionamento humano, né? Com as pessoas que tu já trabalhaste, com as pessoas, a nossa instituição mesmo, a BRH, né? Está de portas abertas para as pessoas virem se reciclar e poderem também crescer e ter oportunidades de networking, né? De conversar com outros profissionais, com as empresas, diretamente. Então, nesse sentido também, digitalmente, aderir às redes sociais profissionais, estar visível e demonstrando toda a vontade e a energia que esses profissionais têm. Certo. E, Stéphano, se tu pudesse dar uma orientação, né? Se pudesse, não. Você pode. Sim, inclusive, eu trabalho com mentoria de carreira de profissionais maduros, né? Eles me procuram por muito, assim, porque eu sou um cara que me reinventei após os 40 anos, né? Eu empreendi após os 40 anos, né? Inclusive, depois de passar por duas situações de editarismo em processos seletivos. Foi algo que me motivou ainda mais a empreender, né? E, assim, o que eu recomendo para um profissional que tem mais de 40 anos, mais de 50 anos? Aprendizado contínuo, né? Se você fez uma faculdade lá nos anos 90, certamente você vai ter que se reciclar, né? Se o teu último curso foi há cinco anos, certamente você precisa fazer um novo curso, você precisa se atualizar. Networking contínuo, né? Estar nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, que é uma rede social profissional obrigatória para qualquer idade hoje, profissional de qualquer idade. Mas eu acho que o mais importante é ter essa abertura, né? Para estar sempre se capacitando. Agora, por exemplo, o tema da hora é inteligência artificial. Se você não entende nada sobre esse assunto, meu Deus do céu, você precisa urgentemente buscar qualificação sobre isso, né? Mas eu acho que é importante também hoje, para o profissional maduro que está nos assistindo, entender que o mercado de trabalho mudou, né? E hoje você precisa ter uma atitude empreendedora também, Clarice. Porque não vai ter emprego CLT para todo mundo. Já não tem para os jovens, muitas vezes. Imagina para o profissional maduro que ainda tem que enfrentar o etarismo. Então, você tem que estar disposto a aceitar outras modalidades de trabalho e, quem sabe, até pensar em empreender. Certo. Uma questão que eu tenho observado e que eu falo em outros assuntos, em outros temas ligados à diversidade, é o seguinte. Às vezes as corporações trabalham com essa questão da diversidade e contratam aquela pessoa, seja ela PCD ou uma pessoa com mais de 50 anos, enfim. Mas ela não tem as mesmas oportunidades de crescer na carreira no ambiente profissional. Ou seja, eu te convido para o baile, mas não te tiro para dançar, né? Inclusão e diversidade até ali. Queria ouvir um pouquinho de vocês com relação a isso, né? Às vezes essas vagas para essas pessoas com mais de 50 anos são aquelas vagas com menor salário, já escolhem pessoas com menor qualificação. Ou se ela está no mesmo patamar de qualificação que as outras, ela leva mais tempo para ter um plus no salário, conseguir um cargo de chefia. Queria ouvir vocês um pouquinho sobre esse ambiente meio cínico de algumas empresas. Eu seria cínica se eu dissesse que não existe, né? Existe sim. E nós, como agentes de transformação, precisamos cada vez usar o princípio da transparência na área de recursos humanos, nas lideranças, trabalhar a liderança e poder ter uma cultura justa. Então, se está acontecendo isso, nós temos que agir, né? Nesse sentido, principalmente o Departamento de Recursos Humanos é que dá os inputs, né? Ou gestão de pessoas, pessoas e cultura. Então, é um tema a ser trabalhado, é um sintoma que tem que ser trabalhado. Stefan? É uma coisa curiosa, né, Clarissa? Porque, assim, no decorrer de uma carreira, a gente é incentivado a estar sempre se qualificando. Então, se você começa a se qualificar lá aos 20, aos 30, você chega aos 40 anos com bastante conhecimento. E aí, o profissional 40 a mais, 50 a mais, começa a se afastar do mercado. Inclusive, você comentou, né, dos empregos que estão sendo oferecidos para profissionais maduros. Empregos de baixa remuneração e baixa qualificação. Por quê? Por que se tem tanta gente boa, madura, com alta qualificação? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar e fazer uma provocação. E a segunda coisa, a gente precisa derrubar alguns mitos, né? Tem muitos mitos sobre profissionais maduros que a gente precisa rever. O mito de que o profissional é muito caro, né? Será que realmente é caro? Contratar um mais jovem com a metade da idade para pagar metade do salário. É, mas, assim, profissional caro. Caro até que ponto, né? Caro é um conceito muito relativo. Caro e barato são conceitos relativos. Se o profissional vai te custar 15 mil, mas vai te trazer 50 mil por mês, esse profissional não está saindo caro. Outra coisa, né? O mito é que o profissional maduro não se atualiza. Hoje, nós temos 600 mil profissionais, pessoas com mais de 40 anos, em universidades no Brasil. Isso é quase 20% da população universitária brasileira. Então, assim, como assim a pessoa madura não está se atualizando, né? E outros mitos também, de que o profissional maduro é resistente, não aceita mudanças, né? Quando já saíram até pesquisas... Estereótipos e preconceitos. Estereótipos e preconceitos. Já saíram pesquisas mostrando que o profissional da geração Z é o mais resistente. Queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão de geração, né? Quando você falou aí que tem muitos profissionais com 40 ou 50 anos ou mais se atualizando, se qualificando, né? São os perênios, seria isso? Queremos saber um pouquinho quem são esses perênios, se não seriam essas pessoas aí que passaram de uma certa idade, mas que continuam correndo. Que estão sempre se atualizando. Os perênios são pessoas que estão sempre se atualizando, né? Eles estão muito... É claro que esse conceito está mais vinculado à pessoa que tem mais de 40 anos, mais de 50 anos e, principalmente, quem tem mais de 60 anos. Que hoje nós temos duas gerações, né? Que são de pessoas maduras, vamos dizer assim, né? Quais são essas gerações? A geração X, que é quem tem mais de 40 anos, né? E nós aqui, eu e a Cris, né? E temos os baby boomers, que já é um pessoal que tem acima de 60 anos, né? Que está há mais tempo ainda no mercado. E acredite, assim, muitas dessas pessoas, né, Cris, nem pensam em se aposentar ainda. Esse é um conceito que a gente tem que rever também. A aposentadoria, né, Cris? É. De perenidade, assim, e de não... O número, a tua idade, ela não interessa. Interessa a tua mentalidade de abertura ao aprendizado. E eu acredito também, porque eu faço seleção de executivos, né? Que o discurso também, às vezes, fica um pouco cristalizado do executivo, no sentido do tempo. Então, até o tempo da entrevista, da conversa, hoje ele é mais ágil. E precisa ter humildade também para se colocar nesse outro formato, assim, da conversa ser mais ágil, mais rápida e também, sim, valorizar a sua trajetória, mas valorizar a oportunidade de mudança. Certo. Pessoas com mais de 60 anos ou com quase 60 que nem estão pensando em se aposentar. E tem algumas que se aposentam e continuam trabalhando, né? O regime CLT permite isso e também os empreendedores. Me aposentei e agora eu vou empreender. Mas tem uma realidade paralela no nosso país, que são pessoas que precisam necessariamente trabalhar porque a aposentadoria dela diminuiu os recursos, a fonte de renda dela se tornou um pouco menor. Eu queria ouvir de você se existe esse anseio também no mercado de trabalho com pessoas aí que pensam, eu preciso, já estou aposentada, mas preciso trabalhar porque eu ainda tenho que continuar mantendo o meu mesmo padrão de vida que eu tinha antes. Cris. Muitos dados apontam até o mercado informal de trabalho como um complemento de renda. E que, sim, esse conceito da aposentadoria também é algo que está em mutação. Tem até obras dizendo adeus à aposentadoria, porque as pessoas com maior expectativa de vida, maior qualidade de vida, em termos que a gente vem adquirindo ao longo de anos. Então, isso vai fazer com que a gente viva mais e que a gente queira ser produtivo. E uns precisam desse complemento de renda, outros, e todos nós, precisamos também nos sentir ativos, contribuindo para a sociedade. Certo. Stefan. Nós temos que entender, Clarissa, que o mundo mudou. Nos anos 90, uma pessoa com 60 anos estava morrendo, vamos dizer assim, ela estava esperando para morrer, porque é uma expectativa de vida que era bem menor. Hoje, as pessoas estão vivendo até os 80 anos, no mínimo, isso é expectativa de vida. Tem pessoas vivendo até os 100. A gente está se cuidando mais, a medicina avançou. Então, as pessoas, se a gente pensar que as pessoas vão parar de trabalhar aos 60 anos, é pouco, sabe? E aí, dentro dessa realidade, temos as questões interseccionais também, né? Tem gente que quer continuar trabalhando depois de 60 anos porque precisa. Tem gente que quer trabalhar após 60 anos porque não quer ficar em casa, né? De pijama, vendo Netflix, né? As pessoas têm uma relação com o trabalho que é importante. Então, tem várias nuances dentro dessa discussão aí, né? Mas o importante, assim, é a gente mudar essa mentalidade de que, ah, a pessoa com 50 e 5 anos, com 60 anos, ela só quer se aposentar. Não, nem sempre isso mudou. É. Ok, a gente está chegando no finalzinho do programa. Rapidamente, mas rapidamente mesmo, eu vi de vocês, assim, o que dizer para esses gestores com relação às pessoas, né? Para que elas tenham uma visão mais aberta para os 40, 50, 60 a mais. Rapidamente. Vamos aproveitar essas pessoas num papel de mentores, de conselheiros, já acumularam realmente experiência, conhecimento e vamos proporcionar a interação entre essas gerações, inclusive com os jovens, que a gente chama de mentoria reversa, né? Mentorando os mais maduros e os maduros mentorando os jovens. Ok. Stefan? Temos que mudar a mentalidade dos nossos gestores, né? Os nossos gestores... E aí eu não falo só de gestores de RH, né? Que muitas vezes levam a culpa, né? Por esse cenário aí. Não. Gestores de empresas, recrutadores. Temos que entender, né? Que o mundo mudou e que a diversidade geracional é o melhor caminho para as empresas hoje. Porque nós temos, pela primeira vez na história, aí, quatro gerações atuando juntas hoje no mercado de trabalho. Isso nunca aconteceu antes. Em breve vão ser cinco, que tem uma geração chegando aí, a geração alfa, né? E como é que vai ser, né? O futuro do trabalho se essas várias gerações não estiverem convivendo bem juntas no trabalho. Essa é a questão que a gente tem que levantar aí sempre. Ok, então, o programa sobre nós está terminando. Obrigada, Cristiane e Stefan, pela presença. Obrigada a você que ficou com a gente. E quem quiser rever essa ou outras edições do programa, basta seguir nossas redes sociais. Nós voltamos semana que vem, porque afinal, tudo é sobre nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri